Olá pessoal, vou mostrar para vocês essa mocinha preta, ela fica aqui no seu local Uma caixinha bem pequena, a boquinha dela entrar Vou mostrar para vocês aqui em três partes, a caixinha em três partes A primeira parte, como que está, vou dar assim para melhor A primeira parte, a segunda parte, o polo também Olha a quantidade de abelhas Essa abelha, ela gosta muito de morões de cerca A gente encontra muito ela em morões de cerca A abelha que a gente só encontra no sol Olha as crias da abelha Aqui no prato tampado de crias Olha a quantidade Olha a quantidade de crias dessa abelha Essa parte aqui está só cri Olha aí E 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 aí